Música Relatos históricos indicam que a pena de morte teve origem na antiga Grécia em 1750 a.C., onde o Código Draconiano e a Murabi decretavam que a punição aos indivíduos que cometiam crimes era sentença de morte. Com o passar do tempo, os sistemas políticos de punição mudaram, mas atualmente 170 países ainda aplicam a legalização da pena de morte. O que tem visto pelas pesquisas é que a pena de morte nos países onde ela existe não resolveu a questão da criminalidade. Ela pune, normalmente pune pessoas inocentes, pessoas de menor poder aquisitivo. Há casos em que já foi visto a pena aplicada e a pessoa ser inocente. Então o que se tem visto nas pesquisas e nos estudos é que a pena de morte, ela vem sendo aplicada em vários países no mundo. São em torno de 170 países que têm a pena de morte, dos 10 de primeira ponta mesmo, destaca Estados Unidos, Afeganistão, Cias, China e outros. Mas onde a criminalidade não diminuiu. O que tem a vida é o seguinte, há uma penalização, há o cumprimento, porém não diminui a criminalidade. A pena de morte não é educativa e nem impeditiva para cessar a violência presente no meio humano. A discussão de um tema tão controverso como a pena de morte traz à tona a necessidade de reflexões interdisciplinares. A questão educacional é fundamental primeiro. Entendendo a educação não como a educação escolarizada, como a gente comumente fala em educação, o pessoal pensa na escola. A educação ela compreende todo um aspecto biológico que é a sobrevivência, que está na alimentação, na moradia, no transporte, na condição de vida, lazer, a dignidade humana. E a educação social, que é a educação da organização da sociedade, viver em grupo. Como há uma grande divergência entre pessoas por a questão de renda? Porque quando se fala em educação, tem que falar em distribuição de renda, não tem como. Há um número muito pequeno de pessoas ricas e um grande número de pessoas pobres e as condições econômicas, principalmente nos países capitalistas, onde o comércio é chamativo, e isso é um estimulativo da violência. Até porque, com a desagregação dos valores humanos, as dificuldades da família, a formação humana, isso leva para a violência. A educação ela é fundamental. Entendendo a educação no aspecto amplo. E depois da formação social, a formação escolar, a formação social, a relação familiar, a compreensão dessas pessoas num projeto humano. E no que nós temos visto é o que? Que a educação ela não está sendo feita em nível social, familiar, as condições de vida, a dignidade humana está sendo negada. Aí não há tolerância pela divergência, não se aceita o diferente. A educação ela não está sendo feita em nível social, não se aceita, 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 não se aceita. A educação ela não está sendo feita em nível social. A educação ela não está sendo feita em nível social, não se aceita, não se aceita, não se aceita, não se aceita. A educação ela não está sendo feita em nível social. A educação ela não está sendo feita em nível social, não se aceita, não se aceita, não se aceita, não se aceita, não se aceita. A educação ela não está sendo feita em nível social. A educação ela não está sendo feita em nível social. A educação ela não está sendo feita em nível social. A educação ela não está sendo feita em nível social. A educação ela não está sendo feita em nível social. A educação ela não está sendo feita em nível social. E aí Que é o currículo Currículo é uma história de vida Lá você conta Que cursos você fez Primeiro, quem você é Depois, seu nome, sua filiação Data de nascimento, endereço, etc Depois, que cursos você fez Onde você fez os seus estudos Da educação básica Do ensino superior Graduação, pós-graduação Seus trabalhos profissionais Você conta toda a sua história O que você publicou Que congressos que você compareceu Onde você apresentou seus trabalhos Que tipo de atividade profissional Você exerceu Que laureas você recebeu Cada um de nós faz o seu currículo Seja para obter um emprego Seja para ter uma história profissional Para entrar, por exemplo Se candidatar a um mestrado Se candidatar a um doutorado Ou se candidatar a uma bolsa, etc O governo Através do CNPq Começou a colecionar Os currículos Dos pesquisadores e professores Das universidades brasileiras E criou uma plataforma Onde todos podem Registrar os seus currículos Essa plataforma É conhecida como Plataforma Lattes Aí ela tem um modelo de currículo E nesse modelo de currículo Todos os pesquisadores Passaram a preencher este formulário E esse formulário permite A elaboração de estatísticas Por exemplo Quantos doutores em genética Tem no Brasil Quantos pós-doutores Em filosofia Tem no Brasil E assim por diante Então a plataforma Lattes É composta dos currículos Invite dos professores Então cada currículo Da plataforma É conhecido como Currículo Lattes Então o currículo Lattes É o currículo Só que Elaborado dentro dos critérios Da plataforma Lattes Do CNPq